E aí galerinha, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como pegar mestre aqui no Free Fire de forma mais fácil e rápida galera Então se liga aqui nesse vídeo e assiste até o final para não perder nenhuma das dicas Porque eu vou estar ensinando nesse vídeo de forma concreta como você faz pra estar pegando mestre fácil aqui no Free Fire E a primeira dica já que eu pulei aqui do avião galera, é escolher locais menos movimentados Ou esse local aqui galera, como eu estou aqui, que é o local do início da partida Na hora que aparece pra pular, você pular logo nesse local, que vai ter muito pouca gente aqui que pula logo no início A maioria do pessoal gosta de pular lá pelo meio do mapa Então escolher esses locais aqui menos movimentados é melhor pra você poder se equipar aqui com mais facilidade sem ter inimigos Ou também lá pro final, no último canto ali do mapa também, é um bom local pra cair É muito importante isso Outra coisa galera, é o loot galera Isso mesmo, então você tem que se equipar o mais rápido possível se você quiser pegar mestre aqui no Free Fire Então vamos entrar aqui nessa casa por exemplo, pra se equipar É muito importante essa dica aqui Se equipe aqui com capacete, colete, o que você encontrar galera Outra dica que eu dou pra vocês é sobre as armas galera Não escolham um tipo só de arma Tipo só arma de munição AR por exemplo Só sniper ou só submetralhadora Escolha por exemplo uma submetralhadora e um sniper Por que? Porque a submetralhadora vai servir pro curto alcance Pro curto e médio alcance E o sniper vai servir pra você no longo alcance galera Essa é uma das dicas que eu dou pra vocês Escolham aí as melhores armas que vocês gostam de jogar E armas com carregamento mais rápido né Que não demore aí pra trocar de munição galera É muito importante essa dica Outra dica que eu dou pra vocês é dos veículos Apesar dos veículos chamarem muito a atenção né galera Eles são muito úteis também pra você se movimentar dentro do mapa De forma mais rápida galera Então saiba usar bem os veículos aqui no jogo galera É muito importante essa dica que eu dou pra vocês Saiba usar os veículos Não fiquem usando os veículos em locais muito movimentados Onde tem muita gente porque vai chamar muita atenção Mas se você estiver num canto bem afastado como esse que eu caí aqui Ter um veículo pra se locomover no mapa é muito importante E você pode achar algumas pessoas aqui E fazer alguns abates de quebra né galera Utilizando o seu carro Só não vai utilizar o carro no meio desse mapa por exemplo galera Vai ser um erro fatal pra vocês Essa é uma dica que eu dou pra vocês Outra dica é entrar nessas casas galera Porque vocês não podem ficar aqui em campo aberto igual eu estou aqui Procurem uma casa aqui pra vocês ficarem Por que galera? Porque em campo aberto aqui não tem onde você se esconder Você tem que procurar casas pra você poder se esconder Montar sua estratégia E evitar ser pego em campo aberto galera Utilize essas casas pra estar se protegendo Outra dica que eu dou pra vocês galera Já falando em casas É sempre atire nos seus inimigos Se escondendo atrás de alguma coisa Seja uma casa, seja uma árvore Ou uma parede de gel por exemplo Por exemplo, se tivesse um inimigo ali na frente Naquela outra casa ali na frente Eu não posso atirar aqui em campo aberto Eu tenho que vir aqui pra detrás por exemplo Aí dou uns tiros Depois me protejo Dou uns tirinhos Aí me protejo Tipo assim galera Dou dois tiros Protejo Dou dois tiros Protejo Pra eu ficar sempre protegido E atacando inimigo ao mesmo tempo Essa é uma dica que eu dou pra vocês Uma dica valiosa Beleza galera? Olha só Eu estou em campo aberto É por isso que eu morri aqui na partida Pra você ver Ficar em campo aberto nunca é bom galera Olha só Acabei perdendo aqui a partida Outra dica que eu dou pra vocês É não andar com a arma na mão galera É um erro que muita gente comete Até desde iniciantes a profissionais Cometem esse erro Que é estar andando com a arma na mão Não andem com a arma na mão galera Por quê? Porque se você andar com a arma na mão O seu movimento aqui no mapa galera Vai ficar mais lento E você não vai conseguir Fugir com a agilidade dos inimigos Como os inimigos estiverem atirando com vocês Então tire a sua arma da mão Equipe a mãozinha aqui Do jeito que está assim Deixe sem nada na sua mão Ou equipe uma foice Uma panela Alguma coisa assim Que pode até proteger vocês dos tiros Um tiro pode pegar na panela Pode evitar aí a sua morte Mas não ande com a arma na mão Só fique com a arma na mão Quando for necessário Quando você for trocar tiros Com o seu oponente Essa é uma dica muito valiosa E que poucas pessoas sabem galera Então vamos para mais uma dica aqui galera Beleza Já dei várias dicas Outra dica que eu dou para vocês É combinar personagens e pets Isso mesmo galera Os personagens de Free Fire Tem vários personagens né galera E cada personagem Tem habilidades únicas aqui no jogo E se você combinar Seus personagens A habilidade de um personagem Com a habilidade do seu pet Desse gatinho meu por exemplo aqui Você pode obter grandes vantagens Aqui no jogo Para estar fazendo tanto abatos Ou recuperando a vida mais rápido Ou estar sobrevivendo mais tempo Aqui no jogo Estar subindo de nível E podendo fazer até Um boia Aqui durante a partida Então saber combinar bem As habilidades do seu personagem Com o seu pet É fundamental galera Essa é mais uma dica Que eu dou para vocês Beleza Outra dica Que eu já dei para vocês É escolher o melhor local Para cair galera Se lembre galera Nunca caia lá no meio Do mapa galera Porque é muito movimentado Caia mais Por esses arredores aqui Né Eu já vejo Que tem inimigos por perto Outra coisa galera É ficar de olho Nesse mini mapa Aqui do Free Fire Porque ele é muito útil Ele tanto avisa aí Quando a zona segura Está diminuindo Como ele avisa Se tem inimigos Próximo a você Para poder você Estar se preparando melhor Estar se escondendo Ou estar atacando Seus inimigos De surpresa Fique sempre de olho Nesse mini mapa Porque é muito importante Galera Beleza Outra dica que eu dou para vocês Galera É se equipar Antes mesmo de começar a partida Antes de começar a partida Você pode colocar por exemplo Um airdrop Pode colocar uma fogueira Pode colocar alguns itens Para se equipar Antes mesmo de começar a partida Isso pode estar aumentando aqui A sua taxa de sobrevivência Durante o jogo Galera É muito importante isso E pouca gente utiliza Esses recursos Beleza Já falei aqui De muita coisa aqui Para vocês galera E vamos ver mais uma dica Ah sim galera Outra dica que eu dou para vocês É sobre a sensibilidade Aqui do Free Fire Então Durante as partidas Você vai perceber Se a sua sensibilidade Das suas armas Está boa Ou está ruim Galera Uma sensibilidade boa É fundamental Se você quer Estar subindo de patente Aqui no Free Fire Então Se a sua arma está meio lenta A mira 2x A mira 4x A da WM A geral está meio lenta Ou está rápida demais É importante que você ajuste Conforme você for jogando As suas partidas Galera Eu não vou dar uma Definição A pré-definição Das configurações Que você deve fazer Na sensibilidade Porque isso varia De pessoa para pessoa Então tem pessoa Que gosta de jogar Com a sensibilidade mais alta Outra com a sensibilidade mais baixa Então isso é coisa Que você vai Descobrindo ao longo do tempo Ao longo das partidas Então galera Essas foram todas as dicas Que eu sei Que vão funcionar Para vocês estarem subindo De patente Aqui no Free Fire E alcançando o mestre Aqui no Free Fire Se você gostou De todas essas dicas Que eu dei aqui no vídeo Galera Já se inscreve aqui no canal E deixa aquele like Galera Até o próximo vídeo Fui E aí